Boa tarde galera, hoje 29 de março de 2016 E como eu tinha falado no vídeo anterior aqui, esse carro é o meu, é o Sport Um Sport Zetec, super aqueceu na sexta-feira santa Na sexta-feira da paixão Eu estava chovendo, eu vim andando com ele, temperatura normal Repentinamente o motor fez um barulho muito estranho e parou Galera, ocorre aqui A junta queima, próximo às laterais de água E ele começa depois a jogar água para dentro do cilindro Para quem é relaxado, vai ficar completando e andando com a água Essa água vai corroer os cilindros Basta você deixar o carro dois dias parado Agora, o legal aqui galera, não sei se vai dar para vocês pegarem legal aqui Está vendo? O bloco do motor A água lá dentro, azulzinha E o bloco limpo galera, sem corrosão Esse carro aqui é 98 De quem eu peguei ele? Só fazia manutenção nesse carro comigo Esse carro aqui sempre usou aditivo Que marca o aditivo, Radiex Mas qual o Radiex? Aquele para seis meses Você dilui um litro em oito litros de água e adiciona a água ao carro Galera, por que que esse carro superaqueceu desse modo? Para ter que tirar o cabeçote Com a temperatura marcando normal Para quem sabe galera A temperatura desse carro daqui trabalha perto do vermelho Quem tem Sport Zetec 1.8, 16 válvulas Sabe que a temperatura trabalha lá em cima, próximo ao vermelho Por causa dessa peça aqui galera Isso aqui é um baquerite O sensor de temperatura fica aqui embaixo A parte que é fixa no motor é aqui Então dá uma olhada na distância que tem daqui para cá Vazou a água desse carro galera Ela não vai marcar temperatura Ele não vai informar você lá dentro E o motor pode até fundir Então eu vou substituir essa peça aqui que é feita de baquerite Por uma peça de ferro ou de alumínio que já tem para vender no mercado Isso daqui foi um erro grave da Ford Fazer isso aqui nesse carro Botar o sensor de temperatura do motor distante do motor Quer dizer, rebentou a mangueira, vazou a água, lascou Por que que esse carro perdeu a água galera? Porque furou a mangueira do radiador A bomba hidráulica teve um vazamento de óleo Pingou óleo naquela mangueira ali A mangueira dilatou e rompeu A água vazou E o carro teve um superaquecimento Mas sorte minha que foi próximo em casa Então é assim Agora o procedimento é o que? É limpar a cabeça dos pistões e a superfície do bloco E outra coisa que eu queria falar para vocês também galera A respeito de combustível Eu procuro abastecer o carro só em posto bom Só colocar combustível boa Bom E mesmo assim eu tenho carbonização na cabeça dos cilindros Por que que tem essa carbonização na cabeça do cilindro? Galera não precisa assim ser um gênio da química Para saber que no combustível nacional Tem chumbo, tem enxofre e uma porrada de porcariada Isso daqui é a queima desses componentes dentro do cilindro É o que eu falo em todo vídeo Tem mecânico que tem mania de melar isso aqui de óleo Antes de funcionar o carro Galera Não deixe nada ficar dentro da câmara de combustão Que o que cair aqui dentro vai ficar aqui para sempre Isso que o pistão joga fora Que queima e sai para o escapamento É mito Caiu na câmara de combustão Vai ficar preso dentro da câmara de combustão Podendo ocasionar pré-ignição Já vou aproveitar a deixa também para substituir a correia dentada E a bomba d'água Certo? Tem beirando um ano e meio aí que eu estou rodando com esse carro Só fazendo Troca de óleo E troca de aditivo Enfim Não vi a bomba vazar óleo O óleo pingou na mangueira E veio me arrebentar a mangueira do carro Então vou substituir a mangueira do radiador Vou substituir Vou mandar fazer o cabeçote do carro E vou substituir o jogo de junta Vou colocar a junta original Que a junta dele é de aço A junta do cabeçote dele é de aço O técnico da Sabó esteve aqui por causa daquele vídeo Que vocês lembram que eu fiz A respeito Sabó ou Sabosta E me ficou de arrumar um jogo de junta Para tirar a má impressão que eu tive da Sabó Devido àquilo Do técnico não ter vindo Enfim Eles viram o vídeo lá E mandaram um técnico aqui conversar comigo Eu topei a parada Eu vou ligar para ele segunda-feira E vou falar Segunda não Terça ou quarta-feira E vou falar para ele Que eu estou precisando De um kit de junta Um kit de junta Do superior Do motor Zetec Para a gente montar junto aqui Para ele ver Que de fato não foi erro de montagem Certo? E substituir essa peça aqui Por uma de ferro Tá? O cavalete de água Vai ser substituído pela de ferro Agora aqui galera Um ano e meio rodando Olha a válvula termostática do carro Tá vendo a válvula lá dentro? Parece que foi colocada ontem Essa válvula aqui Tem um ano e meio Tá? A válvula está perfeita Funcionando perfeitamente Limpinha Como se tivesse sido colocada ontem Isso aqui É graças a aditivo colocado no motor E tem muito mecânico Que fala galera Que o motor corrói Que o aditivo corrói o motor Para vocês verem aqui Um carro 98 Não tem ferrugem No bloco do carro Esse carro sempre Fez manutenção comigo Eu sempre adicionei aditivo nele Mesmo depois que comprei Sempre adicionar aditivo Trocar aditivo na hora certa Na data correta E logo mais eu vou fazer um vídeo Para vocês aí Do motor colocado Do motor limpo Tá? Vou fazer um vídeo Da montagem passo a passo aí Porque muita gente pensa Que isso aqui é um bicho De sete cabeças Cobra uma fortuna Fazer o cabeçote De um carro desse daqui E um cabeçote desse daqui Sai no lugar Com menos de uma hora de trabalho Tá ok? Então para quem costuma Pintar Zetec aí E dizer que é um monstrinho Não é não Zetec 1.8 16 válvula Um puta motor Certo? Falou Um abraço